O que é meu O meu mistério é coberto E jamais será aberto Em nuvens negras meu ego Com a barreira invisível do saber Com sua massa opaca Me impede conhecer Me impede conhecer O que eu não sei, ninguém sabe O que é meu, ninguém sabe O meu mistério é coberto E jamais será aberto Em nuvens negras meu ego Na barreira invisível do saber Com sua massa opaca Me impede conhecer Em nuvens negras meu ego 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 Tchau, tchau. Tchau.